E aí jovens, quer vender ou comprar jogos por um preço que é aquela maravilha? Então basta clicar no link da G2A que tá aí na descrição E aí galera ligado no Geek Mix, tudo beleza? Tô voltando aqui com esse jogo sensacional que é a beta do Uncharted 4 Multiplayer Bom galera, eu parei com a série do Uncharted, o Collection lá, o Nathan Drake Collection Porque eu tinha tomado Flag e eu desanimei pra caralho Nossa velho, era uma série que eu queria fazer muito, isso me chateou bastante e eu tomei Flag Agora eu mudei de Network Sim, eu vou fazer um vídeo específico falando sobre a nova Network E o que vai mudar, o que vai fazer diferença pra vocês e pra mim Mas esse vídeo aqui vai ser pra testar a nova Network Se eu conseguir postar o Uncharted de boa, sem tomar um Flag daqueles bem gostosos E eu tô com essa delícia de jogo que é o jogo que eu mais estou aguardando agora pro ano que vem Vamos começar aqui A beta eu consegui pegar porque eu tenho a mídia física do Nathan Drake Collection Se eu não me engano eu mostrei no vídeo do Unbox para vocês Se você não viu, vai entrar na playlist de unboxing aí e tá lá o Unbox do Nathan Drake Collection Não sei se tem outra maneira de pegar, eu tô jogando no Playstation 4 É óbvio porque é exclusivo da Sony essa delícia E vamos ver do que se trata essa beta Eu não sei ainda Tá conectando, carregando introdução, não sei o que é lá Uncharted é uma das franquias que eu mais gosto da Sony, velho, na moral Já falei muito disso pra vocês, né Eita, carregamento, capeta, grande, o diabo Eita Próxima dica, R3 Beta 1.03.008 Eu apertei, próxima dica Disparar sem mirar, hipfire Pode ser eficiente quando o inimigo estiver avançando em sua direção Próxima dica Você poderá rolar Eita, não deu tempo Eu tô jogando de novo o Uncharted 1 e 3 Introdução Gostaríamos de mostrar algumas coisas antes de você jogar Pressione o X para continuar Tá um pouco diferente o layout, já reparei Aparece a arma ali no canto Antes não aparecia, você tinha que selecionar Dirija-se para Dirija-se para em seu radar, beleza Movimentação, ok Bem fluida a movimentação Tá parecendo muito com a movimentação Do Nathan Drey Collection, velho Fixar Eita, tem essa porra aqui? Eita Tem grappling hook agora, é just cause da vida Nossa Eita, interessante Ah, tem aqui Uns diamantes É relíquia, é isso? Tesouro Radar Os inimigos sempre aparecem no radar quando disparam A não ser que estejam usando uma arma com silenciador Entendi Deixa eu só ver aqui Nossa, que estranho, velho Isso aqui é um multijogador ou é um jogo normal? Se eu não me engano, isso aqui é um multijogador Então tem que ir lá matar ele Ah, que bizarro Ele atira com L2 e R2 Tem o nome do Filha da puta Esse cara é amigo? Ou é inimigo? Eu não sei Tô dando tiro no cara e não tá morrendo Isso não dá pra jogar o bagulho não? Na moral Vem, filha da puta Vem Bota a cabeça Bota a cabecinha Eu não sei se eu pulo Eu vou cair Filha da puta Não dá pra mudar de arma Ah, eu tenho outra arma aqui Eita, cu Vem, tá bonito pra caralho Esse jogo aqui Mata esse viado Caramba, 500 tiros pra morrer Põe a cabeça Viado Curno Maldito Eu quero jogar O bagulho ali Eu não consigo Não consigo jogar o bagulho ali Será que eu consigo jogar ali? Também não Doideira Acho que eu tenho que matar o Flynn aqui, mano Vem, viadinho Morreu Ah, só depois que eu consigo jogar o Paranauê Beleza Vamos Ah Legal, munição Me acostumei tanto com o layout antigo Que isso aqui é estranho Ah, se é só passar em cima que pega Não precisa apertar triângulo igual antigamente Caralho Olha o gráfico disso Vai tomar no cu, mano Puta que pariu Olha a cara do Drake Minha nossa Chega a lagriminha Chega a escorrer, velho O suor masculino chega a escorrer Encontre vilões no radar e acabe com eles Tá, tem um cara piscante ali É COD agora, mano? Os caras vão ficar piscando no radar? Dá pra eu jogar o bagulho aqui Não Dá Meio estranho esse bagulho aqui, velho É da hora, mas Sei lá Coisa de costume Vamos dar pra arma foda Onde o cara tava? Será que ele tá aqui dentro? Não Eu tô apertando ali Eita, cu Loja, pressiona Ah, loja? Nossa Ah, velho Na moral, tá parecendo o The Last of Us Brutamontes Eita Eita Caralho, mano Que bagulho estranho, mano Isso aqui não é um check-in, não Espero que isso aqui seja só no multiplayer Espero que na história não tenha essas porcaria, não Não curto muito não Tá bom, cara Tá bom, cara Pode parar Calma Ainda tem um viado aqui Sensibilidade tá bem alta No menu não tem nada, velho Só tem opções Que as opções Jogo Dicas Dicas Câmera Sensibilidade Eu vou tentar diminuir um pouco Sensibilidade Horizontal vertical Não sei o que é lá Tela Brilho Não sei o que é lá Ah, só isso Beleza Eu tenho uma granada ali Eu tenho que Eita, cu Eita O cara acha rapidinho Onde tem alguém Proteja-se Beleza O cara vai ensinar Eu vou fazer um cover Aqui agora, né Maroto Nossa, o pulinho dele Tá bem Bem baixo Antes os pulos dele Era mó louco Mó gigante Os pulos Será que é aqui? Beleza E aí Segura o L1 Para ver as descrições Invoca o Eldorado Libertando espectros Que procuram E causam Dono aos inimigos Próximos Atualização de granada Faz Brutamontes Ficar por perto E agora? Tá Comprar Ira de Eldorado Lance a Ira de Eldorado Nos vilões restantes Segurando L1 Mais R1 Em seguida Soltando os botões Vai Eita Multiplayer vai ser Bem louco O cara não vai morrer não? Morreu Que bizarro, véi Eu realmente espero Que isso seja Só para o multiplayer Porque eu não vou curtir Muitos esses paranauê No No modo história, não Qual sua experiência Com modos multiplayer De tiro? E agora? Moderado? Casual? Eu vou no casual Porque se eu começar A morrer muito O vídeo Vai ficar um cu Desafios Elimine 10 inimigos Com qualquer arma Realmente Reanime 5 companheiros De equipe E vença 3 jogos Beleza Pegue uns pontos Uncharted De cortesia Eles podem ser usados Na loja Para desbloquear Itens variados Incríveis E muito mais Ah Esse aqui é só Multiplayer Multiplayer Não é a beta Do pedacinho Do modo história Tá escrito lá Que era o multiplayer Mas ele perguntou Na hora de instalar Se eu queria Instalar primeiro O jogador sozinho Ou Multiplayer mesmo Então É só É só Para você Jogar Com Amigos Na beta Encontrar Partida Equipamentos Caralho Dá para comprar A arma É isso mesmo Legal Suporte É Isso aqui Vai ser só No multiplayer É mesmo Vamos procurar Uma partida Mata Mata Em equipe Ah Legal 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 Assim que achar Eu volto Para vocês Ué Deu falha Na busca Por partidas Como assim Tá me tirando Vamos ver Como vai estar Esse servidor Eu joguei Ah Achei um jogador Eu joguei Só o Uncharted 3 Uma vez No multiplayer No Playstation 3 Mas não Não fui muito Com a cara Não Vamos ver Como vai estar Aqui Tá saindo O som Do meu jogo Porque eu Não tô em páreo Esqueci disso Oh yeah Vamos ver Já selecionei Ah Não deu tempo Selecionar Ah Tá legal Olha Até Marlowe Não Vou com o Flink Eu acho que esse cara Aqui é o irmão Do Drake Você pode trocar Seu equipamento Durante partida Pressionando options E abrindo a seção Seleção de equipamentos Legal Eu fui com ali Que eu nem sei Porque eu fechei Aqui para abrir A party Empolgante Eu realmente Prefiro o multiplayer Primeira pessoa Mas né Fazer o que Dá para usar o gancho Também aqui Na moral Já vi um cara lá Eu já vi um cara lá Filha da puta Dá para usar o gancho De qualquer lugar Não é só o lugar Que está marcado Caramba 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 Puleira É que nem um macaco doido Eita Cus Tira na bunda Tira no cu Tira no cu Protege 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 Caralho Caralho Ai ai Qual que recarrega Qual que recarrega Quadrado bate Triângulo não faz nada Aqui jogar bomba Ah Trouxa Eu quero saber qual que recarrega Não sei Não 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 Estou dançando aqui no tiro O cacete Eu quero Fazer um cover aqui Qual que recarrega Aqui joga o bagulho Ih o cara está morrendo aqui mano Como que eu faço para Caiu Mas levanta Caiu Mas levanta Dublado o bagulho Ah viado Bota a cara Seu merda Seu bostinha Ah Não 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 Ajuda aqui Socorro Help Ah Morri Morri Ih rapaz Eu acho que eu segurei o triângulo E eu acabo aí morrendo Eu preciso saber qual que é o botão que recarrega Velho Na moral Ele não corre Eu não sei qual que é o botão que recarrega Deixa eu dar uns tiros aqui E agora eu vou tentar cagar Quadrado bate Bola aí faz cover Ah o triângulo recarrega Beleza Eu abandonei o time O cara está me renascendo ali Eu potei pra reviver Que nem um burro idiota Podia abrir a loja Mas eu não sei onde os caras estão Eu quero pendurar lá Velho Eu queria poder pendurar onde eu quisesse Tem relíquia aqui pra trás né Babaca Toma Babaca Trouxa Ha 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 Curti Eu joguei bem pouco o multiplayer dela Se eu fosse Mas eu estou achando bem parecido Eu gostava Ai acabou minha munição Ai 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 Filha da puta Deve usar o bagulho louco Ah cacete Demora dois dias pra renascer Tá ainda estou com o bagulho louco pra usar Ainda posso usar Mata esse viado Tem um cara aqui né Caramba Dá pra eu pendurar ali Vai ter um viado aqui Eu sei que tem um tesouro aqui mano Será que dá pra eu pendurar Dá Boa Dá pra pendurar em um monte de lugar velho Não toma dano né Boa A treta tá ali Ah não dá pra jogar de longe Eita Ah babaca Toma Caramba velho Jogar uma bagulha Ah não chegou Eu quero usar meu poder mano Tem um poder muito louco pra usar Parece aí viadinho Tá com medo? Galera se vocês quiserem mais vídeo do multiplayer Do Uncharted Deixa aí nos comentários Onde que pendura Onde que pendura Ah muito longe velho Na moral Eu acho que eu vou acabar trazendo mais velho Porque Como é multiplayer Cada jogo vai ser Ai filha da puta Cada jogo vai ser diferente Espero poder ficar bom No Uncharted Ai não 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 Toma seu merda E agora Quem é o bonzão? Eu usei o paranauê louco aqui Dá pra pegar ele? Não dá Caralho Esse bagulho é bem louco Não vai pendurar ele não? Ó Eu te vi seu merda Ele veio por baixo né Só tiro no cu Chuta ele Boa Pega munição Aqui não dá pra subir Empulera em bastante lugar velho Isso eu gostei Será que tem mais mapas além desse? Provavelmente não Eu lembro de ter visto mais mapas Merda Tem um cara ali mano Ah não 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 Eu tô com quantos pontos? Mil e pouco Pode vir então Sua merda Nossa A voz dele é meio estranha Ô seu merda Você não vai escapar não Seu bostinha Será que essa galera é online mesmo? Porque parece que ninguém tá usando o bagulho louco Ai ai O que aconteceu? Eita O cara usou O cara usou Só porque eu falei O cara usou Corre Ai 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 Você é louco a chuveira Fugir desse bagulho louco aqui Vai ter gente por aqui Eu vou tentar pegar esse tesouro Parceiro perdido Puta merda Como que eu pego esse tesouro aqui? Ah Boa Eu entendi pra que serve esse negócio Mas Vamos pegar né Dá pontinho 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 Vou agora lá na galera Os caras precisaram me ajudar Será que dá pra vir aqui por trás? Caralho É todo tiro Ai o bagulho tá vindo louco Aparece aí Bota a cara Bota a cara Que isso? Você veio gritar Que delícia Peguei meu tesourinho Mais duzentinho de ponto Ai Isso é louco mano Toma Dá chute no cara Olha o cara ali Pega isso Hahaha O cara matou antes Tem um cara Tem um bichão louco ali atirando Dá pra destruir essa merda? Não Vem então Vem Bota a cara Tem coisa pra comprar? Se fode aí Se fode aí O cara levou a merda do bichão embora O bichão tá ali O bichão tá ali Dá pra destruir Ah ele tem vida ali Cês viram? Eita Que isso? Eita É minha conexão que tá caindo? É isso mesmo? Toma Caralho Ai Que da hora Ai o viado aqui Nem vi Merda Socorro Meu Deus do céu Berdo Me ajuda Tô morrendo aqui Tô morrendo aqui Ai ai O meta é 35 Acho que falta um só pra gente Vamos galera Vamos galera Curti pra caralho mano É um chart Eu sou apaixonado por um chart Pra eu que nunca curti muito multiplayer Tô gostando Tá bem legal a jogabilidade Só não curto muito esses negócios De tacar poderzinho aí Dois minutos restantes Mas se for pro multiplayer Tá de boa Desde que não tenha esse negócio na história Caralho Caralho Ai 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 ficou ali Caralho Pouca munição Fudeu Vamos dar de arma Eita Ganhamos Que da hora Isso aí galera Que foda O que vocês acharam do jogo Eu curti pra caralho Eu vou ficar jogando igual do Enzo aqui Tem tanta coisa pra jogar Tem Rocket pra jogar Tem Code pra jogar E agora tem a Beta pra jogar Até Nossa Até no que vem sair esse jogo Vai ser uma delícia Vamos só ver como vai estar a história Pelo jeito vai estar sensacional Agora eu lembrei que no trailer No primeiro trailer do Uncharted Ele mostra ele usando o Grappling Hulk O bagulho pendurando Quebrando Nossa Muito louco Mas então é isso galera Eu vou ficando por aqui Se quiser mais Uncharted multiplayer Deixa aí nos comentários Que eu vou tentar trazer mais vídeos Vou tentar não Vou conseguir Espero que não dê merda Logo vai ter um vídeo explicando Sobre a Network Fiquem ligados aí Pra não perder Beleza Então é isso galera Muito obrigado por assistir Valeu, falou E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau